Se perguntar o que é o amor pra mim Não sei responder, não sei explicar Mas eu sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer e me fez despertar Disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal Você tem medo de procurar Me disseram também que o amor faz bem e que vença o mal Até hoje ninguém conseguiu dormir O que é o amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz É emoção o amor Quando a gente ama é o clarão voar E vem pra ventuar O nosso amor